Bom, mas tudo isso então é a teoria, né? Então vamos verificar um pouquinho mais de exemplos para entender realmente como é que funciona o uso de vetores. Bom, esse exemplo aqui está pedindo para a gente ler dois vetores de dimensão 5 e computar o produto interno, que é o produto escalar de vetores. Então esse é um conceito matemático que existe independente de vetores aqui da programação, tá? Então suponha que a gente tenha aqui um vetor com algumas posições e alguns valores armazenados nele, né? Aliás, dois vetores. O produto escalar desses dois é a multiplicação do elemento que está aqui na posição 1 do primeiro vetor com o elemento que está na posição 1 do segundo vetor, 3 vezes 1 dá 3. Somado a multiplicação do segundo elemento com o segundo elemento de cada um, 3 vezes 7 dá 21. Somado com a multiplicação do terceiro elemento com o terceiro elemento de cada um, 4 vezes 6 dá 24. Somado então a 3 vezes 5 aqui, 15. Somado a 2 vezes 1, 2. Então genericamente, né? Eu quero multiplicar a iésima posição do primeiro vetor com a iésima posição do segundo vetor e este valor que eu vou obter dessa multiplicação, né? Eu quero somar ao que eu já tenho somado antes para cada outra posição que vem antes dessa posição i que eu estou olhando no momento, tá? Representando isso, né? Da forma gráfica, como eu tinha mostrado antes, a gente vai ter dois vetores, por exemplo, a e b cada um podendo ser acessado aqui da posição 0 até a posição 4 e aí o que a gente está querendo fazer é justamente observar esses vetores da esquerda para a direita cada uma das posições, né? Então em algum momento eu vou estar olhando para a posição 0 aqui dos dois a minha variável i vai estar olhando, né? Apontando para a posição 0 delas e veja que eu posso usar a mesma variável i porque é a mesma posição que eu vou estar querendo acessar nos dois então eu vou estar fazendo a de i multiplicado por b de i este valor eu quero somar, né? ao que já estava sendo somado antes e uma variável somadora a gente já viu várias vezes como que se faz, certo? Então eu já vou mostrar aqui o código final para vocês Bom, a primeira observação, né? Eu... faz sentido que esses elementos que eu vou estar olhando, né? os vetores que eu vou estar olhando armazenem valores reais, tá? Por isso que eu estou declarando os vetores como sendo do tipo real Tem cinco posições, né? Cada um O produto escalar deles vai ser um somatório, né? das multiplicações Eu estou chamando de PROD, é a variável que vai armazenar esta soma dos produtos, tá? Eu indiquei aqui também uma variável inteira aí para acessar as posições do vetor, né? Então, por mais que o vetor armazene números reais as posições do vetor continuam sendo números inteiros, né? De 0 até o valor máximo aqui que é 4, né? Eu só posso acessar das posições 0 até a posição 4 Então, eu fiz um primeiro laço para percorrer as cinco posições do primeiro vetor de 0 até 4, né? E fazer a leitura, tá? Então, primeiro eu vou fazer a leitura do primeiro vetor depois que esse laço acabar eu vou fazer o segundo laço para fazer a leitura do segundo vetor, né? Então, por mais que os dois laços estejam variando de 0 até 4 eles têm a mesma quantidade que eles vão executar a variável i vai assumir os mesmos valores nos dois casos eu não posso aproveitar, né? E no mesmo laço, por exemplo, fazer as duas leituras seria como se a gente sumisse com essa linha 5 aqui as linhas 4 e 6 estão dentro do único laço, né? É um algoritmo válido, né? Fazer uma leitura em seguida a outra leitura Mas, né? Provavelmente não é assim que vai ser dada essa entrada para mim Então, primeiro vai ser dado todos os valores do primeiro vetor Terminado isso agora faz a leitura do segundo vetor, né? E por fim, depois de ter feito a leitura dos dois então acabou aqui na linha 6 eu vou começar a fazer o somatório acumulado do produto escalar Inicializo, então, minha variável PROD com o valor 0 porque ela vai armazenar uma soma, né? E a gente já está agora não somou nada então a soma acumulada até o momento é 0 Pro i variando de 0 até 4 que são os valores que a gente tem, né? Possível de acessar aí do vetor Essa variável PROD aí vai ser acumulada então o que ela já tinha vai ser somado com a multiplicação desses dois vetores, né? Naquela mesma posição i para as duas Terminado este lance eu posso escrever, então, por fim o produto escalar Então vai ser muito comum a gente realmente ter mais de um vetor para brincar aí, né? Não vai ter um único conjunto de dados que a gente vai precisar armazenar Está aqui um exemplo também, né? Que eu não consigo resolver só com laços que é o que a gente tinha visto até agora Eu preciso armazenar esses dois valores esses dois conjuntos de dados que vão ser dados para mim primeiro, né? Para depois poder fazer alguma coisa em cima deles É claro que este exemplo que a gente fez com as cinco posições poderia ser extrapolado para fazer produto escalar de qualquer vetor com qualquer dimensão Então, nesse exemplo, eu estou falando leia dois vetores de dimensão n e o seu n é no máximo 100 O exercício já está me dizendo que o n é no máximo 100 Confia que vai ser no máximo 100, tá? E compute produto interno também Então, agora a gente vai começar a ver mais exercícios dessa forma Eu vou dizer para vocês Olha, vai ser uma quantidade n desconhecida mas esse n é no máximo 100 Então, o que a gente vai fazer? A gente vai declarar os nossos vetores como tendo capacidade para armazenar 100 números Mas, eu vou ler o meu n e só de fato eu vou olhar para as posições de 0 até n-1 Com essa segurança de que o n é no máximo 100 Portanto, qualquer que seja o valor de n que eu leia aqui na linha 3 Se eu cuidar para que o resto do meu algoritmo acesse só posições entre 0 e n-1 Não vai ter problema porque se o n é no máximo 100 e eu só estou acessando de 0 até n-1 Eu nunca vou tentar acessar, por exemplo uma posição 150 do vetor 1 o que seria realmente um erro já que eu declarei ele como tendo tamanho 100, tá? Então, isso vai acontecer bastante a partir de agora Eu vou dizer você vai receber n números mas pode confiar que n é no máximo tanto Você começa, então, declarando o seu vetor como 100 desse tanto aí No máximo, isso que vai vir Mas, ainda assim, eu preciso fazer a leitura do n que é, de fato, o tamanho que eu vou precisar usar, tá? Bom, então essa é a única diferença do problema do exercício anterior para esse, né? Agora a gente tem vetores aqui de tamanho bem maiores eu ainda vou calcular o produto escalar e eu tenho um inteiro n que vai me dizer qual é o tamanho de fato dos... a quantidade, de fato, né? de elementos que eu vou ter nos vetores Meu primeiro laço, então, vai de 0 até n-1 Minha nossa! Aqui tem bastante errinho Vai de 0 até n-1 para fazer a leitura dos n primeiros números do primeiro vetor Depois ele vai de 0 até n-1 de novo para fazer a leitura dos n números que vão estar no segundo vetor Depois eu vou fazer um último laço, né? Para, de fato, calcular como antes E aí o mesmo, né? Exatamente a mesma conta Acumula no que já estava sendo calculado a multiplicação dos dois vetores naquela posição i Tudo bem?